Estão mandando vídeo pra mim, de Fortaleza Vamos lançar daqui A Fortaleza do mundo, viu? A rocha, bora, vai, 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 vai Vai, 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 vai Trazim um bol pra nós dois fumar Eu paguei lhe lançar na mão As estrela vidrima que vou machucar Ela brotou no caralho Trouxe um bol pra nós dois fumar Eu paguei lhe lançar na mão As estrela vidrima que vou machucar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Espirro, lança, e quem dá fim de dançar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Espirro, lança, e quem dá fim de dançar Obrigado, Deus abençoe vocês Aqui é o longo da pressão mundial Vai, vai! Ela brotou no balão Trouxe um bolo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela brotou no balão Trouxe um bolo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Espirro, lança, e quem dá fim de dançar Espirro, lança, a cachorrada vai rolar Espirro, lança, e quem dá fim de dançar É o primeiro cantor Música com paz para o mundo, viu? A náxia pra cima, assim, ó Vai! Vai! Agora não acessa o... O nome dele é o... Bota o daí, tá bom? Estamos felizes